Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade, certo? A aula sobre unidade de internação e nós vamos falar sobre uma unidade semicrítica, que nós vimos na primeira aula deste tema, que existem as unidades críticas, semicríticas e não críticas. A aula passada nós falamos sobre a UTI, que é uma unidade crítica, e agora vamos falar sobre uma unidade semicrítica, que é a enfermaria. Os objetivos gerais das enfermarias são prestar assistência humanizada, multiprofissional e integralizada aos pacientes cirúrgicos e clínicos, adultos e pediátricos internados com eficiência e eficácia, certo? Aqui tem o nome do hospital, das clínicas da Unicamp, que foi onde eu tirei este trecho que fala sobre as enfermarias. Proporcionar campo organizado para pesquisa, proporcionar aprendizado prático para estudantes e residentes, que é o local onde se encontra a maior quantidade de pacientes internados é nas enfermarias. Proporcionar atenção individualizada aos pacientes adultos e pediátricos internados nas diversas especialidades clínicas e cirúrgicas, favorecendo o vínculo entre pacientes, familiares e profissionais da saúde. Criar protocolos de cuidados dos pacientes internados dentro das diretrizes do SUS. Implementar planos terapêuticos integrados com a rede de atenção básica do SUS. Monitorar indicadores de qualidade, risco e produção, proporcionando segurança aos pacientes internados. implementar a gestão participativa, estimulando a corresponsabilização e autonomia profissional, buscando o aprimoramento contínuo dos processos de trabalho em saúde. Então, pessoal, a enfermaria é um local que tem uma grande quantidade de pacientes internados, vários casos diferentes que são utilizados para pesquisa, para aprendizado prático para estudantes e residentes. Deve ser monitorado indicadores de qualidade, risco e produção. Indicadores de qualidade são utilizados em todos os setores, mas deve sempre ser monitorado esses índices para proporcionar segurança e uma melhor assistência, como a gente viu que é uma assistência humanizada, multiprofissional e integralizada. E aqui tem uma ressalva pessoal falando sobre a rede de atenção básica do SUS, que tem que ter planos terapêuticos integrados. Isso aqui, gente, é chamado de contra-referência. Nós vimos nas nossas aulas que existe um sistema de referência, que os pacientes, eles entram pela atenção básica e vão indo para níveis superiores na hierarquia da atenção à saúde, dependendo da necessidade que eles apresentem. E implementar planos terapêuticos que são integrados com a atenção básica é justamente a contra-referência. Você mandar o paciente de volta para casa e estabelecer um vínculo, né? Um plano junto com a atenção básica para que esse cuidado continue sendo prestado. Pessoal aqui tem um fluxo, certo? De como os pacientes entram, saem, permanecem e o que é que acontece dentro das enfermarias. Iniciando, ele vai vir de uma unidade de origem. O paciente ou ele vai vir pelo sistema de regulação, vai vir de uma UTI, vai vir do centro cirúrgico, vai ser internado. Por exemplo, se ele for ainda fazer uma cirurgia, ele vem, fica na enfermaria, faz todo o preparo, né? Então, a enfermaria, os pacientes, eles podem vir para a preparação ou eles vêm de outro setor. O paciente, ele vem, né? Encaminhado junto com o prontuário e quando ele entra na enfermaria, ele vai ser recebido pela equipe multidisciplinar, que vai admitir o paciente, ele vai ser avaliado por meio da entrevista, exame físico, exame complementar, se for indicado e diagnóstico. O médico, do enfermeiro, do nutricionista, do fisioterapeuta, do assistente social e dos demais profissionais, né? Que fazem parte dessa equipe. Coletando os dados sobre o paciente, vai ser implantado a terapêutica, plano terapêutico da prescrição médica, prescrição de enfermagem, os planos de assistência. Monitorar a terapêutica implantada, depois que a terapêutica é instalada no paciente, né? Os planos médicos e de enfermagem são prescritos. Vamos avaliar como ele está evoluindo. Evoluir o paciente, encaminhar para procedimentos, exames, cirurgias, interconsulta, o que for necessário, realizar procedimentos, promover cuidados, alimentação, higiene, conforto, relações sociais, entretenimento, todas as necessidades humanas básicas que nós já estudamos, nós devemos promover. Passando um tempo, instalando terapêuticas, monitorando essas terapêuticas, o paciente vai ter que sair. Em algum momento ele vai sair da enfermaria. Ele foi transferido? Não. O que é que aconteceu? Ele teve alta? Sim. Então, vai para o acompanhamento ambulatorial e termina a nossa sequência dentro do hospital. Não teve alta? Foi o que? Óbito. Guarda-se o corpo e se encerra a história do paciente ali. Mas, se ele foi transferido, no caso, aqui ele foi transferido para a unidade de terapia intensiva, o paciente, vamos supor que ele tenha agravado o caso dele, precisou ir para a unidade de terapia intensiva, reavaliar e reconduzir a terapêutica. Por que o paciente, ele também não pode ficar na UTI? A UTI é para estabilizar o paciente e ele deve sair da UTI, que é o setor que nós vimos na aula passada, e é uma segunda unidade de internação que tem cuidados mais intensivos. Ele saindo da UTI foi de alta? Não, foi óbito. O paciente só sai da UTI de dois jeitos, ou melhor ou pior. E se ele teve uma melhora, ele volta para a enfermaria, onde todo esse processo de admissão, de coleta de dados, de monitorização, de implantação terapêutica é realizado. Caso contrário, ele teve alta da UTI e foi para casa. Certo? Então, esse mais ou menos é o fluxo. Ele vem encaminhado de algum lugar, ou da própria internação, ou de outro setor. É realizado esse esquema e depois é dado um destino ao paciente, ou para um setor que precisa de mais cuidados, ou para casa, ou ele foi a óbito. Gente, nós vamos ver a mesma coisa que nós vimos da parte da UTI. Nós vamos ver o que compõe as enfermarias, certo? Começando pelo leito, que nós vimos relembrando. O leito mecânico, que possui manivelas para a gente alterar as posições do paciente, promover mais conforto, alterar posições de acordo com a necessidade clínica dele. E aqui nós temos um leito elétrico, que ele funciona com a base da eletricidade para mover as estruturas e mudar o paciente de posição. As enfermarias, esses leitos estão dentro ou de enfermarias ou de apartamentos. Aqui nós temos um apartamento duplo, com dois leitos, e aqui tem um apartamento individual com um leito. Porque apartamentos existem, são unidades de internação individual ou em conjunto. E nós temos a enfermaria, que é o setor onde fica a maioria dos leitos. Você tem uma quantidade bem maior de pacientes internados nesse setor. E aqui fica o posto de enfermagem, carrinho, poltrona. Vocês podem já visualizar que nesse ambiente tem vários dos equipamentos que nós vamos descrever a seguir. Carrinho de emergência. Não é só na UTI que ele se encontra. Ele também está nas enfermarias. Até porque o paciente pode, a gente nunca se sabe, o paciente pode se compensar, o paciente pode cair, bateu a cabeça, deu uma compressão lá no sistema nervoso, ele parou de respirar. Então, emergências também existem. Certo? Então, aqui está o carrinho. Vamos falar um pouquinho mais dele. Mesma coisa. Uma tábua cardíaca para colocar embaixo do paciente quando ele estiver no leito. Para deixar mais eficiente as compressões cardíacas no paciente em caso de parada cardiorrespiratória. Suporte para cilindro de oxigênio. Suporte para soro. Suporte para desfibrilador. Os carrinhos, eles têm uma trava de segurança. Só deve ser deslacrado quando for realmente uma emergência. Porque acontece de profissionais da rotina ou guardarem coisas que não é para estarem no carrinho ou retirarem e não repor. Certo? Então, ele só é aberto em caso de emergência. E tem os suportes aqui dentro de cada gaveta para poder guardar. Primeira gaveta, medicamentos. Segunda gaveta, materiais para intubação. Que a gente viu na aula anterior. Tem tubos, tem ambu, tem cânulas. Próxima gaveta, materiais para punção, venosa e aspiração. E materiais como soro, para reidratação e para usar em casos de emergência. Soro ringer, soro lactato, soro glicosado. O expurbo, eu coloquei aqui, pessoal, como ambientes em comum. Por quê? Porque nós também temos expurbo em centro cirúrgico. Nós também temos expurbo na UTI. E expurbo é um local que tem um simulador de vaso sanitário e uma pia bem profunda. Onde são eliminados os fluidos. Materiais biológicos, em geral, que forem drenados do paciente, forem retirados do paciente, são eliminados no expurbo. É um ambiente altamente contaminado. Certo? Considerado um ambiente crítico. Por ser um local de eliminação de material biológico. Aqui, pessoal, nós temos o coração da enfermaria, que é o posto de enfermagem. Nós também temos posto de enfermagem na UTI. Certo? Porém, ele é um pouco diferente desse daqui. O posto de enfermagem da UTI, normalmente, ele fica no centro da UTI. Que é pra você ter melhor visualização de todos os pacientes. Na enfermaria, ele já é afastado, né? Aqui, ó, dá pra ver como se fosse quartos. Cada quarto tem alguns leitos. Alguns três leitos, alguns quatro leitos, alguns seis. Né? Então, a enfermaria, você não tem uma visualização direta dos pacientes do posto de enfermagem, como é na UTI. Porque nós não temos pacientes graves. Não é pra ter paciente grave internado em enfermaria. Os componentes do posto de enfermagem seriam um balcão pra preparo de medicamentos. Uma estante onde fica os prontuários. Né? Aqui, no caso, prontuários de papel. Nós vimos a diferença entre eles. Relatórios de enfermagem. Telefone pra comunicação entre os setores. Computador pra transcrição e solicitações. Em casos de enfermarias em que os prontuários são digitais, nós temos locais com mais computadores pra se inserir os dados do paciente. Gavetas, né? Onde são guardados os insumos materiais. Materiais para a pulsão, soro, medicamentos de cada paciente, aparadeiras, papagaios, bacias. Tudo que for necessário pro cuidado dos pacientes fica por aqui. Um discarpeque próximo ao balcão de preparo é o ideal. Nós vimos nessa foto que o discarpeque está aqui. Né? Mas o ideal é que ele fique próximo ao balcão de preparo porque tudo que for pérfuro cortante, pedaços de ampola de vidro, agulhas que já foram utilizadas, agulhas que foram usadas só pra aspirar a medicação e não vai ser mais usada, tudo isso é descartado. Que possa ser perfurante ou cortante, é colocado nessa caixinha, certo? Ela é revestida com um papelão grosso e um saco plástico que é pra evitar furos e que esses materiais possam causar danos às pessoas que estão manuseando essa caixa. Organização do posto de enfermagem, ó. Aqui tem uma visão melhor das gavetas, certo? Aqui tem soro. Às vezes as medicações já vêm da farmácia pra cada paciente em saquinhos que são colocados, distribuídos por leito. Pra não haver troca de medicações entre pacientes. É uma segurança a mais. E vocês vão ver que na administração de medicamentos existem vários pontos a serem levantados a fim de ter segurança na administração. Nós temos, ó, soro, sondas, ambu, equipamento de aspiração, nebulização, máscaras, então nós temos a parte da farmácia, né? Na farmácia também tem tudo isso, mas as farmácias satélites, né? Que nós vamos ver que é um ponto em comum, elas ficam no próprio setor. E elas já fornecem todos esses materiais pra ficarem no posto de enfermagem. Dependendo do serviço do hospital. Alguns hospitais públicos até privados, você tem que levar a prescrição para a farmácia satélite, que fica dentro do setor, no qual a farmacêutica vai disponibilizar o material perante a prescrição. Você utiliza e ele não fica estocado no posto de enfermagem. Mas nós temos vários serviços, alguns funcionam assim, outros funcionam com materiais que já ficam no posto de enfermagem. Você usa de acordo com a necessidade e que esteja prescrito para o paciente. Refrigerador de medicamentos. Nós vimos, né, que existem refrigeradores para guardar insulinas, que são guardadas dentro de caixa de isopor. Nós temos também heparina, né? Então, algumas medicações, elas são guardadas em refrigerador que tem que permanecer no posto de enfermagem. Farmácia satélite, pessoal. Farmácia satélite são unidades que ficam dentro do setor com uma quantidade reduzida de insumos e medicações que você só tem a necessidade de utilizar naquele setor. Aqui, ó, estou dando um exemplo de uma organização de uma farmácia satélite que fica em gavetas, né, facilitando a visualização de quem for fazer a distribuição. E a farmácia central, ela já é uma unidade bem maior, com uma capacidade maior de agregar esses insumos que são recebidos pela instituição hospitalar e são mantidos aqui. O almoxarifado, ele distribui os materiais no hospital e a farmácia central, ela distribui as medicações utilizadas em cada setor para as farmácias satélites. Espero que vocês tenham entendido a importância das enfermarias e a importância da UTI no processo de internação. Nós voltamos à aula que vem falando sobre a unidade do paciente. Um forte abraço e até a próxima! Um forte abraço e até a próxima!